É galera, hoje tamo partindo pra roça porque as máquinas ficaram prontas Então hoje é o primeiro vlog indo pra roça, vou gravar pra vocês agora o caminho Que é bem longe e bora começar esse vídeo que vai começar a colheita do safrinha Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E rapaziada, chegou a grande hora da gente dar início aí na colheita Vamos fazer o safrinha aqui no Mato Grosso, aqui em Água Boa O Robson galera, que trabalha aqui na fazenda E aí Robson, manda um salve aí pra rapaziada do Youtube Hoje ele tá subindo comigo aí, tamo indo lá pra roça A primeira matéria que a gente vai colher vai ser sorgo E depois vamos colher um gergelim galera Então a gente já vai começar hoje, vamos regular as máquinas, tudo certinho Nunca colhi sorgo, vai ser a primeira vez e vai dar muito bom Então bora, o caminho é longe, bem longe daqui lá É bem, a caminhada é boa né, dá uma hora e pouca de... Dá uma volta nos morros ali, no meio do mato Então vamos gravar pra eles a estrada até lá, que é bem longe E no próximo vlog a gente já vai gravar a primeira entrada na colheita do sorgo aqui no Mato Grosso Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito E bora fio, marcha na boneca Chama, chama Ruts Chama ou não chama? Bora E aí galera, tamo partindo lá pra roça Mostra lá Ruts, onde é que a gente vai ter que ir Lá no final de cima Lá naquela bolinha branca E marcha, agora que a família, nós vai dar uma volta aqui nos morros A gente vai andar aí pra dentro aí, mal menos uns 10km aí no morro E é isso, marcha na boneca E aí galera, tamo chegando no final do morro, dos morros E mano, não é longe hein galera, nós já estamos andando um maior tempão né Ruts, fala aí E ó, bom hoje, certo Já tem uma meia horinha, mal menos comendo como já andou né Nossa, sabe pra falar que o lixo de marinha tem muito chão ainda pra andar Galera, a fazenda aqui só de plantio é 2.000 hectares E a fazenda completa é 10.000 Só que de plantio é só 2.000 Essa aqui foi a fazenda que a gente fez a colheita do soja Então quem é velho, é inscrito no canal aí, sabe Vai, sabe um pouco da fazenda, conhece a fazenda né Quem acompanha nós aí das antigas, desde a colheita do soja Bixão, ó, tamo chegando na área que tem o gergelim plantado Que vai ser a próxima, a outra cultura que a gente vai colher Vamos colher primeiro o sorgo, depois que finalizar o sorgo A gente vai entrar na colheita do gergelim O gergelim tá bem verdão né Ruts, acho que o que? O mais velho dá pra desecar daqui uns dias né Dá Aí depois que a gente finalizar o sorgo, vamos entrar no gergelim E galera, vai ser a primeira vez colhendo sorgo e gergelim hein Nunca tinha colhido, vamos ver como que é Ó a plantadeirona aí ó Quantas vinhas é essa bandeira aí Ruts? 22? 26 26? Aham Ó o gergelim aí galera, ó Depois que a gente finalizar o sorgo tem tudo isso aí que vocês estão vendo Verdão pra gente colher E gergelim E é isso, marcha na boneca Galera, a gente vai pegar um decidão agora E vamos passar uma ponte, então vou gravar pra vocês E a ponte lá é meio cabulosa né Ruts, fala aí Tem que acertar o meio delas, não dá roubo E é isso família, bora, marcha na boneca Aí galera, olha o decidão O decidão mostra, os meninos estão vindo ali atrás, o Ninho, o Marcelão, cara Outra 27,99 e outra 21,26,88 30 e 35 pé E aqui é 35 pé né Ruts, olha o tamanho Deixa eu ocupar espaço ou não Ruts, fala aí Rapaz, esse é um gigante Chama fi, vamos embora Marcha na boneca né Edu Estamos chegando quase na metade da descida Depois no final da descida galera, é onde tem a ponte Quem acompanha os vídeos das antigas aí Já viu essa ponte aí, onde a gente passa lá com a máquina Mas é bem largona aquela ponte lá né É É É bem segura né Tinha outra que a gente queria passar, mas aquela lá não deu coragem não né Ah, aquela lá é bem É por isso que a gente tá dando essa volta galera Tinha outro lugar pra gente passar, que é uma ponte Só que a ponte já tá bem velha Tá meio que capengando e bem estreita Então a gente decidiu vir por aqui que é mais segura E chama, mas aqui tá bom também família Tá até limpinho ó O caminho E bora Marcha na boneca Ae família, tamo chegando na ponte Chama fi, e galera depois da ponte Vai ter outro talhão de gergelim Que é onde a gente vai colher também E galera a fazenda aqui é grande fi, é grande Caminhadinha boa Você é o que, chegamos na metade do caminho? Chegamos nada né Não Mal um pouco chega Mal um pouco né Ruth Mal um pouco chega Então vamos filho, chama E se não é cair na ponte dele Vai que ela aguenta Rapaz Olha aí galera Essa ponte aqui galera ainda é larga Essa aqui é top fi Essa aqui é É sem dúvida É sem margem de erro Agora a outra que a gente ia passar lá fi É só mesmo os pneuzinhos Só a largura dos pneus Chama Vambora O matinho aí tá meio par Pegar bem no meio aqui Chegou a estralar Chegou a estralar, você ouviu? Nossa Vai dar um frio na barriga do caralho Ah galera, dá um frio na barriga da porra Fez deu um estraladinho A ponte estralou? Estralou Só bora Aí galera Hoje é que tá o jujilinho É que não cresceu muito, né? É Sei muito mais, né? Agora família A gente vai dar o balão ali Subir reto Sair lá na bela daquele mato Acompanhar Sair lá no morrão E pegar descendo Vixe Maria Vamos dar uma um monte E é isso Vamos que vamos Aí galera Tamo quase chegando a metade do caminho E olha pra vocês O jujilinho Não sei se vocês conhecem Olha pra vocês Vê que bonitinho que tá Esse aí vai ser top Pra coer aí, Hudson Nossa Esse aqui sim, né? Sem mato Sem mato Sem nada Só o ouro É Tem umas moitinhas lá no meio Mas aquilo lá é É leve É de menos Fichama Fichama Os meninos tá vindo aí atrás Aí também E bora, fi Vamo que vamo Tô vendo uma poeirinha lá Tô achando que é caminhão chegando de ar, hein? E é isso Marcha na boneca Chama, galera Aqui já é a metade do caminho, hein? Chama ou não chama? Chama Som 0,12 E bora Já é ritmo de coleta, hein? Tamo chegando Tamo chegando Aquele pretão lá, né? É Ah, meu filho Tem um caminhadinho pão ainda E só bora, fi Só bora Ó o outro Jorginho aí também, galera Pra não correr Ih, hum Chama Aí, galera Passamos da metade E agora nós vamos passar outro ateu Que é Não é ponte É um ateu Dá uma represa dele, né, Hudson? É, a represa A represa do trairão É É, os caras pegam trairão grande aí, né, Hudson? Tamo quase chegando Tamo quase chegando no talhão do Sorbo E bora, fi E bora Aquele talhão ali, galera É milheto Os caras Plantou milheto Não vai colher, tá ligado? Então Só pra vocês saberem Olha o cara Tá vindo logo ali atrás Olha a represão Que da hora Chama Quando chove, né Pra dar chuva aqui A água chega a passar por cima Lá, né Passa É, porque Na chuvarada é foda, hein Foi a época que nós tava aqui No Curito do Sol, já, rapaziada E bora, fi Vamos atravessar Olha a represão Que da hora Parece ser limpinho aqui, né É Olha a lasca ali Aí já tem trairão aí, galera Usando óculos Olha, chegamos em outro talhão Esse talhão aqui, galera Foi de onde eu atolei Na Sapa do Soja Deu um vídeo no canal Foi feio, né Rúdios Olha aí Olha, véi Foi doido Rapaz Só para loucos Ainda bem que essa época aqui, galera É seca Porque esse talhão Que a gente tá entrando aqui Nesse e no próximo Que a gente vai colher Na época da chuva É um brejo sóf Tem que tomar cuidado Só que como no Mato Grosso Aqui tá na seca Então Esse Não vai ter perigo De a gente pegar a brejo E é isso Bora Chegar no talhão lá Nós finalizamos o vlog Que a gente vai começar outro Que já é Dando a A primeira entrada Na colheta Aqui no Mato Grosso Colheta do Sorvo E é isso Vamos que vamos Aê, galera Chegamos, moleque Para a colheta Do Dos Sorvos E, rapaz, o bicho tá seco, hein Não foi dessecadão, né? Não Dessecou natural, né? É Bora, moleque Bora A gente vai almoçar A gente vai almoçar A gente vai almoçar, galera E depois vamos continuar O que que é que ali É um rio? É Tem peixe? Tem Tem peixe aí também? Trairão? Traíro Não, trairão também tem Tem também? Olha, pai Corguinho da hora É, é fino Tá sequinho, né? Na época da chuva Ainda é bem mais cheia Bem mais cheia Será que nós não vendemos Um peixinho lá? Ah, difícil Ihihih Olha, nesses views aqui do MT Tem Tem traíro usando óculos Já Gagá, já Vamos dar uma avaliada No Sorga ali Vamos almoçar E no próximo vlog Nós vai Meter marcha Já vamos dar uma primeira dentada Já tava doido pra corrente Já fazia tempo Sem corrente E bora Aê, galera, ó Chegamos Aqui, ó Olha o Sorguinho E bora Vamos tourar no 12 Olha o Sorguinho Tá bonito, hein, galera Agora vamos almoçar Afinalizar esse vídeo E vamos começar outro Que é a gente regulando as máquinas No Sorgo Aí, galera Já chegamos aqui Já regulamos as máquinas Na verdade Estamos na fase de regulagem, né? Então aí No próximo vlog agora Vai ser a primeira entrada No Sorgo, moleque Aí, ó Chama Tá as três máquinas alinhadas Chegamos pra colheta E é isso Então vou ter esse vídeo por aqui Vou pedir pra você Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se tá gostando Do tipo de vídeo Que eu tô trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Fui Fui E é isso E é isso Fui Tchau 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 Tchau